Olá, trazemos mais uma excelente notícia a toda a rede de distribuidores franqueados da Timol no Brasil, na Europa e nos países onde a empresa brasileira Timol Produtos Magnéticos já chegou. Bom, trata-se de um estudo muito importante que foi apresentado na 17ª Conferência lá de San Diego, nos Estados Unidos, estudo esse que já foi publicado no Manual de Controle de Componentes Bioativos, que mostra que é possível, veja, é possível prevenir a osteoporose de forma natural e sem contraindicação. Aliás, como eu já disse, foi publicado na revista da Comunidade Científica Americana. Bom, isso é uma grande ferramenta que hoje toda a rede de franqueados da Timol tem na mão. Haja vista que os médicos, quando você vai ao médico e pergunta, por exemplo, se tal remédio funciona, se tal produto funciona, sabe aqueles remédios que a nossa avó fazia, as raízes, remédios de planta e coisas que sabe-se que funciona perfeitamente, mas a comunidade médica diz o que? Diz que não há comprovação científica. Isso é o grande problema, ou seja, é o que vem de cara. Os médicos e cientistas dizem, olha, pode ser que funcione, mas não há comprovação científica. Bom, em relação a esse estudo que foi apresentado e publicado numa revista científica americana, os médicos agora, então, não poderão dizer isto em relação ao silocimol da Timol. Haja vista que foi feito o estudo, aprovado e publicado. Então, contra fatos, não há argumento. Ok, já foi publicado, você está vendo aí a capa do livro, onde esse estudo está publicado, muito importante, e nós temos essa ferramenta importantíssima à disposição de toda a rede de franqueados e distribuidores da Timol. O estudo foi muito claro e na página 184 deste livro científico está registrado que o tratamento da água foi realizado com um condicionador magnético comercial chamado silocimol, projetado para gerar um campo magnético forte e monopolar. A osteoporose é um problema sério que afeta hoje milhões de pessoas em todo o mundo. E hoje nós podemos anunciar com muita alegria o fim da osteoporose. O fim da osteoporose. O estudo científico traz detalhes importantes, itens super importantes, como, por exemplo, prova que a ingestão de água tratada magneticamente por mais de 45 dias pode, sim, reduzir o risco de osteoporose e também de fraturas. E que isso acontece pela redução da concorrência dos íons de hidrogênio nas ligações de aglomerados de cálcio e provoca ainda o aumento da massa óssea. A osteoporose é exatamente a descalcificação dos ossos. Haja vista que Deus fez tudo muito perfeito. E o nosso sangue, ele tem um pH de 7,35 a 7,45 e o organismo vai trabalhar para manter esse patamar. 7,35, 7,45. Bom, mas para manter esse patamar de 7,35 a 7,45 de pH do sangue, o organismo vai trabalhar a todo custo e precisa de cálcio e de magnésio. E ele os vai buscar em algumas reservas importantes do organismo, do corpo humano. Uma delas é na pele, outra é na cartilagem, nas juntas. E, finalmente, na maior reserva de todas, que é exatamente os ossos. E, quando esse cálcio é retirado para ajudar no pH do sangue, claro que vai descalcificando e o indivíduo vai se mantendo vivo, porém, com problemas nesta área. E esses problemas, a falta do cálcio no magnésio, que já foi criada, provocada por uma má alimentação e por águas ácidas, pois haja vista que toda água com pH abaixo de 6,8, 6,9 é uma água ácida. E, em vez de fazer bem, ela vai fazer mal, porque vai acidificar o organismo. E, ainda o pior, o vilão de tudo isso, das bebidas, poderíamos classificar como refrigerante. O refrigerante, que tem um pH de 2,5, é terrível e descalcifica os ossos. Haja vista que a ingestão de uma latinha de refrigerante, uma hora depois, o indivíduo estará praticamente urinando os ossos. Uma hora depois, o refrigerante já terá, de alguma forma, saído através da urina, através do suor, mas não antes de levar consigo o cálcio tão importante para a vida do indivíduo. Está aí, portanto, mais uma informação tão importante que nós podemos levar e provar cientificamente, através desse estudo, que as pessoas podem tomar uma boa água alcalina com pH acima de 7,4, pelo menos, e prevenir a osteoporose. Agora, é claro que a água tratada magneticamente, através do nosso famoso, e muito mais ficará famoso, silocimol datimol do Brasil. A partir de então, nós, franqueados datimol, distribuidores datimol, podemos, sem medo algum, sem sofrer qualquer questionamento por parte de qualquer médico no Brasil ou fora do Brasil, e provar a eles que a água tratada magneticamente é saúde, sim, e ajuda a prevenir a osteoporose. E está no livro Manual de Descobertas e Controle de Componentes Bioativos e Alimentos Funcionais do Instituto de Alimentos Funcionais de Dallas, nos Estados Unidos. Bom, aqui está a estrela usada para esses estudos científicos, que é o nosso silocimol datimol. Adquira já o seu e traga saúde para você e para toda a sua família. Não perca mais tempo, entre em contato conosco e adquira-o hoje mesmo. Bom, prezado franqueado, assim como eu, natimol, nós temos na mão, então, um excelente material, uma extraordinária e poderosa arma, através desse estudo científico, publicado comprovadamente, a eficácia da água tratada magneticamente no tratamento da osteoporose, que afeta milhões de pessoas e, principalmente, é claro, os mais idosos, porque o idoso perde muito o apetite e a vontade de beber água, e, desta forma, acumula-se problemas que vão afetar todo o sistema do organismo. Portanto, não perca tempo, mostre a quem você quiser, leve saúde, informação às pessoas. A informação é um dos bens mais preciosos que um ser humano pode ter na face da Terra. É mais importante do que dinheiro, é mais importante do que bens materiais, simplesmente. Muitas pessoas têm muitos bens materiais, muito dinheiro na conta e pouca informação, e aí morre e deixa aí para quem não fez nada. Portanto, leve essas informações importantes que... Olha que notícia, o fim da osteoporose, que honra, através do nosso silocimol, da timol, aqui do Brasil. Um abraço a todos e vamos à luta! E aí E aí Obrigado.